Eu quero comida, dona. Quero comida, dona. Quero comida, 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 comida. Muita comida. Vamos comida. Vamos comida. Chega, cerca, cerca. Isso. Mais uma galinha morta. Ô, louco. Oitavo lugar. Oitavo. Estamos no oitavo. Mano dos dois. O cara vira a noite aí só na cobra, velho. Só na cobra. Mano, eu nunca joguei um jogo tão emocionante. É, você adora uma cobra, né? Cobrinha pra lá, cobrinha pra cá. Socorro. Quase que eu ia. Quase que eu ia pra roça, mano. Ô, louco, tio. Mano, quero. Eu não acredito não, mano. Socorro. Tem comida pra gente aqui demais, galera. Te dá uma comida. Eu não mei mesmo, galera. A cobra vai te dar uma comida. Tem comida pra tudo, mano. Não. Terceiro, mano. Terceiro, mano. Terceiro, mano. Terceiro. Tô em segundo, mano. Tô em segundo, cara. Chega, 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 chega. Vamos pra primeiro, mano. Vamos pra primeiro, mano. Primeiro. Primeiro. Primeiro, cara. Aê. Porra. Cheguei. Cara, me matou, mano. Cheguei. Você é o primeiro da fila, né? Cheguei de coba atrás. Ele é o primeiro. Não, mano. Tá, velho. Porque ela me matou. Primeiro. Primeiro. Acho que foi eu, Danda. Se foi uma verde, foi eu. É. Toma no botão. Que jeito. Perdeu, diabo. Mano do... Vamos começar mais uma cobrada. A corrida da cobra. O cara lá já tá tendo parda, cabra. Você tá doido. Morri, porra. Ó, filho. Que é isso? Moleque tá doido. Cara, aqui é difícil pra chegar em primeiro. Agora lá no... No outro, rapidinho. Foi chegar de novo, mano. Por que isso aqui é bom, filho. Não é engraçado. Eu sou o meu, cara. O que deu você? Vai pro meio aí. Ó, quer que a cobra vai pro meio. É, meio estranho. É, cara. Essa cabra no meio. Mano, aí eu digo. Como chegar em primeiro em quatro minutos, mano. Esse vai ser. Eu vou derrubar o vídeo daquele cara que botou como chegar em quinto em oito minutos. O cara botou o vídeo como chegar em quinto em oito minutos, mano. E eu vou chegar em primeiro em quatro minutos. Ó, o menino é o mestre da cobra. A garra é essa ação, mano. Então vamos que negócio essas cobrinhas. Mano, vamos pra primeiros e dois, cobra. Eu não vou dormir hoje, não, mano. Nossa, tem cobra aí, tem cobra deixando neguinho com insônia. Cê tá doido. Que que é isso? O que é que uma cobra não faz, campeão? Mano, vocês tão aonde, vai? Eu tô na minha casa, e vocês? Ô, Giovanni, tô tão vissado nesse jogo, que eu tô lá na quadra da Arcade, ligou os refletor. Aí que eu falei assim, vai, coma maçã, coma maçã. Coma maçã, o outro. O reflete do refletor, as luzinhas do Iberia, é quase igual, mano. É, quase igual. Opa. Que é isso, cobrão? Eu não sabia que lá, eu não sabia que lá tava no Natal, não, mano. É quase igual. Aqui é tudo colorido, mano. Mano, eu tô viciado que de noite ele tá dizendo, vou comer a cobra, vou comer a cobra, vou comer a cobra. Eu falei isso aqui, meu Deus do céu. Vou ler o nome de viado até o faro não acabar. Ah, moleque. Ó, é o cobrão. Ó, o cobrão da parada gay, tá aqui, ó. Cobrão da parada gay, todo colorido, parece o arco-íris, a peste. Olha só que bosta, mano. Tem o arco-íris aqui mesmo, mano. Mano, ela morre. Morreu não, que caçamba. Ó, tá até inventando palavras para o dicionário português das crobas. É pra não falar que eu ia falar essa coisa. Hum, não sei o que eu ia falar, o tracão. É um viado aqui. Giovanni, fala, fala, mas gosta também de jogar o jogo da cobrinha? Pega na cobra, mano. Através do Giovanni, que eu conheci o joguinho da cobra. Tá, você conheceu a minha cobra, né, mano? As ideias. Olha que isso, mano. O vídeo que vai estourar no meu canal. Como ficar em primeiro em três minutos, mano? Como pegar na cobra a madrugada toda? Põe lá no seu canal, põe lá. É, mano, cara. Ficou a noite toda só na cobra. Pera aí, mano, pera aí, mano. Pera aí, mano. Deixa eu ver onde eu cortei o vídeo. Porque não é pra eu ter cortado o vídeo bem no fim, não. Eita, cabra. Vai morrer, praga. Morre, praga. Morre. Morre, cobrinha. Você tá jogando o jogo da cobrinha também, não tá? Eu tô. Tô gravando os seus aí. Tá todo mundo saindo o vídeo ao vivo no canal do Login Game. Olha lá. Cobra de cobra. Pega a cobra. Você tá ao vivo? Tô ao morto. Vamos embora. Vou voltar ao morto aqui na cobra. É tanto servidor que não tá aí, ué. Nortai não vou, não. Olha lá, velho. Eu quero morrer o seu diacho. Minha cobra só vai crescendo, né? Estrela só. Minha cobra tá crescendo. O burro morreu ali, ó. Foi matar cobrinha enrolando, se fodeu. Ah, filha da política que te partiu, eu morri teste. Que merda. Que joguinho de bosta, amigo. Mano. Fale-se aí. Que merda. Falei mal do cara que levou ferro. Fui eu, olha só que merda. Agora a minha cobrinha tá curtinha, pequena. Porra. Com a cobrinha pequena. Tá velha então, hein, mano. Só tá crescendo a minha cobrinha. Olha só, olha só. Tá crescendo a minha cobra. Tá mole. É esse jogo aqui foi inspirado na música do Raul Seixas, né? Qual? É a cobra com as aranhas. É subir no muro do quintal e vi uma transa que não é normal e ninguém vai acreditar. Eu fiz duas mulher botando aranha pra brigar. Duas aranhas. Duas aranhas. Duas aranhas. Duas aranhas. Vem cá, mulher, deixa ali, mãe. Ops. Tem criança aí? Não sei se tá assistindo agora. Porque a criança não pode escutar a música lá do camarada, não, do... Como é que chama? É o Seixas. Então vamos lá com a cobra novamente. Para de zoeira, vamos prestar mais atenção aqui no jogo. A minha cobra já morreu muitas vezes. Ah, Fui, que isso, olé. Então vambora. O que é isso? 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 Tô correndo aqui, galera, nesse jogo, que o povo aí tá deixando de dormir na madrugada só pra ficar a cobrinha. Vamos lá, descendo, vamos, hein, hein? Pega na minha cobra. Não, Coutinho, eu tô bem. Pega na minha cobra. Desconheço. Oh, esse trem brilhando, essa bola brilhando passando por aqui. Essa bola brilhando, cheio de croba. Oh, que é isso, Fui? Você tá drogado? Você tá igual um turbo ali. É Need for Speed da croba. Bora lá, bora lá. Vamos crescer lá com a brita. Está crescendo cada vez mais. Olha lá, o cara matou a minha cobra, morreu o miserável também, se fodeu também. Vamos lá, vamos lá começar de novo essa merda. Mano, vamos lá. Mano, vamos lá. Tô trolando, tô trolando, tô trolando, tô dando a troladinha do poder. Vamos lá, vamos descendo. Tô mexendo com o Zé Modelli. Tô mexendo com o Zé Modelli, hein? Zé Modelli é o viado. E aí, Zé Modelli. Vem aí no centro, então, desse mapa aí que eu vou te ensinar tudo. Você quer que eu entro com a minha cobra no centro? Mas como é isso, jovem? Tô no centro, tô no centro, tô no centro do jogo, hein? Sai fora, fi. Tem nada de centro de ninguém aqui, não. Mas se deram cá dentro. Não, pode vir suado. Mano, socorro. Ai, meu Deus. Eu não vou te salvar mais. Um águia. Que louco, mano. Mas deu trabalho demais hoje pra mim. Quem? O Duke Games aí. Eu mesmo não, eu já ganhei demais hoje. Eu te salvava na hora que eu pedia a sua ajuda, você ia morrer e ele não me ajudava. Mas se eu morri... Ele, tô chegando, tô chegando. Ih, morri. Tô chegando, minha cobra tá chegando. Que que é isso aqui, mano? É, não é que eu tô vendo aqui. As únicas vezes que eu tentei lhe salvar, mano, eu tava grande demais e tinha gente... Mano, morreu uma gigante aqui, mano. Mano, e eu tô comendo a cobra do mano. Você tá comendo uma cobra gigante. Esse menino é guloso demais, velho. Que que é isso? Pode um trem desse, Arnaldo. Que bosta. Ô, louco, filho. Não, 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 não. Cara, tá comendo uma cobra gigante. Vê se pode, velho. Cara, dessa idade, 21 anos nas costas aí. Ela não morreu. Fique comendo cobra. Ela não morreu. Tá doido. Mano, lá vai... Tá doido. Cê tá louco. Quem é azul e... Azul e laranja? Eu. Eu. Não me coisa não. Eu não sabia, caralho, não, mano. Eu sou um Cid Azedinho. Eu matei o tanto dos bichos. Ah lá, velho. Que bosta, mano. Ele disse... Ele disse... Comeu a minha cobra. Ele disse... Não me vai comer. Comeu a cobra do bicho ali. Que isso? Que povo guloso. Só comer o cobra, hein? Que bosta, mano. Ó, esse jogo dá uns lag de vez em quando. Umas travadas básicas. Ó. Eu tô inquietos que eles. Eu vou dar um salve pro Cid. Vou salvar ele que a cobra só tá na captura do menino. É pro meu não, só. Já matei. Ei, Dantas. Eu não sabia que era tu, não, cara. É que eu não tenho paciência pra ler o nome, não. Eu já cheguei... Bota... Então, nove. Quase. Era o Dantas, mano. Eu não sabia, não. Pô, eu sou azul. Amarelo. Eu sou a cobra com o meu Dantas. Brincadeira. Eu tô aqui dentro mais do... O... Os caras... O Geovane, agora se encontrar, só pra sair os quadros. Sai fora, velho. A ideia fraca do cara. Se encontrar com cobra, também é isso, tá doido? Se tantas não tivesse saído, tentado sair, ele estaria vivo, porque eu não ia matar ele. Eu não sabia que era ele. Ia demorar pra sair. Que nem que nem no... Tô idando. Não é. Que cobra que não dá? Porra é essa? Eu não ia morrer. Eu não ia morrer. Tu tá onde, morrer? Eu sou azul e branco, amarelo. Eu não tô tendo caixão, mano. Eu vou comer o resto teu aqui. Pelo menos o crânio. Você vai comer o resto de cobra, velho? Que porra é essa? Olha o cara, velho. Fica comendo o resto de cobra. Isso não é jogo de homem, não. Você tá doido? Você tá doido? Tá comendo o resto de croba. Ele mexe com o psicológico dos outros. Mano, esse jogo é muito massa. Uma cobra tá mexendo com o seu psicológico? É claro. Deixa nem no... Mano, o meu... Quando você vê uma cobra, você fica nervoso? Ou é como é que você fica? Como é que tu me explica? Me fala. A perna fica tremendo. Que isso, jovem? Que rebeldia é essa? E eu só ia comer, né? Tá doido? Eu vou ficar aqui pra me pegar. Vai pegar na cobra, esse... Não sei não, viu? O cara deixa de jogar um jogo mais, assim, com gráfico melhor Só pra ficar só na cobra. Ô, cacete do caralho. Não existe um jogo com gráfico mais perfeita do que ele. Cara, não existe sim. Paciência. Paciência. Só se for paciência mesmo. Só se for paciência, aquele joguinho lá do baralho. Só se for paciência. Quero paciência lá, pelo amor de Deus. Esse jogo é do baralho. Esse da cobra é o jogo do baralho. Mano, é que bicho bobo, sabe? É do que, mano? Mano, tem uma barata aqui. Tem um... Que porra, que merda, que merda de jogo. Então vamos ficando por aqui, né, galera? Até o próximo vídeo aí desse jogo do baralho, tá? Valeu, então foi. Tchau, tchau.